Se você é daqueles que se preocupa mais com preço baixo ao invés de qualidade, infelizmente, esse vídeo não é feito para você, porque o nosso destaque do dia hoje é ano 2013 e possui apenas 42 mil quilômetros rodados. Simplesmente impecável. Confere um pouquinho mais. Como eu falei, a qualidade desse veículo é incrível. Fiat Strada 1.8 Adventure ano 2013 com 42 mil quilômetros rodados, carro completo, os bancos são incríveis, muito conservados. E o melhor de tudo, ela é único dono, possui quatro pneus novos e vai ser anunciada por R$ 59.900 aqui no Alexandre Veix. Então, aproveita essa oportunidade e venha fazer um grande negócio.